Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação e dos bons jogos, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, sejam todos bem, muito bem-vindos, lembrar sempre de trancar o veículo. Tchau, tchau, tchau. Nosso time é o líder da competição. Móselha ali, fim do. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então acaba com mais uma vitória do nosso time e vencemos fora de casa 2 a 0, hein? Vitória é para dar moral. No ar se abriu uns 6, 7 pontos de vantagem. Ixi, Maria do Céu. E agora a gente vai entrar no busão e voltar para casa. Aí eu vou fazer de novo aquela... Offline, né? Escondido. Eu vou gravar, a não ser que alguém peça. Não vou fazer a gravação da semana de manutenção. Os primeiros episódios da temporada. A gente fazia isso lá. Então quem quiser assistir... Tem lá, mas... Se por um acaso alguém quiser que eu faça novamente, eu faço também. Mas a gente perde um... Praticamente uma semana de bobeira, né? O que é isso? E aí? Os caras já entraram já lá. Agora nós saí ligando tudo. Eu não entendo que esse negócio foi desprogramado. Eu não entendo que esse negócio foi desprogramado. E lá vamos nós. Líderes com sete pontos de vantagem, hein? Tá encantado esse time mesmo. E a gente... Não sei se a gente interfere na qualidade do serviço, não sei. Não sei se... Não sei se... Não sei. A CIDADE NO BRASIL Como é que a gente consegue tirar uma foto para lembrar desse estádio aqui? É, tem um hotel no estádio aqui... Coisa de primeiro mundo jovens... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. É, rapaz, nós somos líderes com sete pontos de vantagem, pode perder dois jogos. Tivemos jogos memoráveis, né, ganhando no Baio de Munique fora de casa. Tivemos jogos, realmente, esse último aí, 2x0 fora de casa, mostra realmente o nosso time está encantado. Amém. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou para a pista da direita não, porque se sair alguém ali, eu estou lascado. Ah, pegou. Ah, estão enxergando. Ah, pegou. Mas eu não falo que é mérito meu salvada, eu acho que eu salvo justamente para eu ser impudente. A gente não pode sair acelerando ali no retrovisor não, a gente tem que olhar para frente. Só que realmente eu não esperava que ia ter aquele trânsito. Estavam parados, né? Passei tirando mesmo, fino. Um terço da viagem. Acho que menos 10 minutos estão lá. Segura aí, povo. Tchau. 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 Maranhão do? A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora vai? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A equipe viu no seu desempenho a falta das seguintes coisas, que houve uma colisão e que o ônibus não foi reparado. A boa notícia é que eles estavam mais satisfeitos com a comida, então ficaram meio a meio. Vou salvar aqui, vou mandar arrumar o buzz. O próximo jogo é contra Borussia Mönchengladbach, que está em 12º lugar. O povo está bravo ali comigo, mandando eu treinar defensivo. Então tá pessoal, até o próximo vídeo. Desculpa aí os erros, nos vemos nos próximos vídeos então. Tudo de bom, até, valeu, falou e fui. Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante. Se gostou compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.